Eu já pisei na praça Pisa forte, solda ali no chão O general de guerra pede pra marchar É pra marchar, revestido de poder É pra marchar, revestido de poder É pra marchar, revestido de poder E foi marchando agora que ele vai perder É capacete, é estrada É demorança, é escudo, é pra usar É soldado, aprovado na batalha Pisa forte, solda ali no chão A marcha, revestido de poder Que marcha, revestido de poder Durante a noite, domina de fogo Durante o dia, uma nuvem de poder Diga ao povo que marcha Diga ao povo que marcha Rodas de fogo Cabelo de lã Sol da justiça, estrela da manhã Pés inocentes, cobre farol Todo da vida, cordeiro pascual Brisa forte, soldado ali no chão Brisa forte, soldado no chão O general de guerra pede pra marchar É pra marchar, revestido de poder 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 E foi marchando agora que ele vai perder É capacete, é espada É pra marchar, revestido de poder É pra marchar, revestido de poder É pra marchar, revestido de poder Durante a noite, fogo de fogo, durante o dia uma nuvem de poder Tira o povo que nasce, tira o povo que nasce Tornos de fogo, cabelo de rã, sol da justiça, estrela da manhã Pés delusentes como o farol, dono da vida, cordeiro pascual É pra machar revestido de poder E vai machar agora que você não vai ceder É pra machar revestido de poder E vai machar pra a hora que você não vai ceder Vai ceder Legenda Adriana Zanotto